Abaixo, vocês sabem que abaixo de 2,5 risco de vida, né? Não sei nada, não, acho que é recitado. Olha aí, cara. É da Arquídea. Salim novo, hein? Isso é verdade ou não, né? Então, voltando pra salim depois de um tempão, fazer a avaliação. Da outra vez, bateu o quanto de BF, não tava secão. 6,5% de gordura na bioimpedância. Vamos ver quando é que vai dar nessa daqui. E eles querem puxar mais, vamos subir com quanto é? Vai, 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 vai! Vai, vai! Boa, isso! Vai! Vai, se gostou! Vai! 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 Boa! Essa salim é novo, hein? Isso é verdade ou não, né? Então, voltando pra salim depois de um tempão, fazer a avaliação. Da outra vez, bateu o quanto de BF, não tava secão. 6,5% de gordura na bioimpedância. Vamos ver quando é que vai dar nessa daqui. Vamos lá, vamos ver. Qual que é essa data de nascimento, Augusto? 1 de 5, 2003. 1 de 5? É dia, ó. 1 de 5, hein? Dia 1 de 5, hein? Dia 1 dos trabalhadores, pai. É! O adipômetro, a gente usa Pollock, sete medidas, é que é padrão. Provavelmente, todo mundo, a galera usa, até o Rodolfo Fosso, todo mundo usa. Então, é essa que é a mais indicada. Então, a medida de tríceps, subescapular, peito, axilar, abdominal, superíaca e coxa. Tirou as suas medidas lá, quando estava em off, não foi assim? Isso, no outro cut, tirou em cut também. Mas, logo, antes de iniciar o off, tirou as medidas em cut. Foi exatamente o mesmo vídeo que tirou o BF também. Tirou as medidas, aí vai comparar, provavelmente, né? E o que mudou. Qualidade da Nascimento lá em si, já deu pra ver que, né? Foi, tá bem melhor, bem melhor mesmo. Pra outra qualidade. Vamos lá, vamos começar de trás pra frente. Primeiro, medida subescapular, ó. Tá bem, pele boa. A gente usa aqui um adipômetro extremamente old school, que é o que eu mais gosto de usar. 6,5 mm. Quero continuar desse jeitinho. Trecipital. 3,2 mm. Tá fino, hein, pai? Fino. Fino. Vou falar uma coisa que eu falo não, melhor que eu quero. Fale pra frente pra mim, por favor. Tá, metendo o saídinho, cara. Peitoral. É o pré-treino. Ó, cuidado, tá bom. Sou o pré-treino. Esse pré-treino tá batendo, hein? Tá começando. 2,6. Pô, esse... Pô, esse... Calma aí um pouquinho, ó. 4,9. 4,9. Tá abaixo de 5. É, não, daí vai puxar ainda. É. É, vai dar certo. Tem que começar a tortura agora, o que ele falou. Agora coloca a perna direita pra trás, a esquerda pra frente. Contrair. Ah, vai ser aqui. Não, contrário. Direita atrás. Ah, é só. Esquerda. A gente joga todo o peso atrás. Tá vendo? Tira todo o peso daqui, ó. Aqui, ó. 5,2. Quanto que deu a brincadeira? Quanto você acha? Quanto que tava a primeira vez, ó, que você fez? 6? 6,5. Foi por aí, né? Foi por aí. Olha o que é maluco. Ah, já cheguei a ver 3,2. Mais fisiculturismo. Fisiculturismo? Não, pessoa... Pessoa normal é difícil pra caramba. 4%. 4%, né? 4%. Caralho. 4% e ele disse que ia puxar mais. Eu subi com o quanto? Era com os 3, pô. Chega morrendo. 4% certinho. 4% redondo. Você tá com as dobras já bem encaixadinha, cara. Então ela tá certinha. É, para ele subir, né? Poxa, mano. Bixão, 4%. 4% e ele... Ele disse que ia puxar bem mais ainda. Top. Olha o tríceps que tá marcado, entendeu? Esse texto tá bem desenhadinho. Pera, olha lá. Olha a estria do mesmo. Nossa, ficou certinho. Anatomia, porra. Como é que você falou? Estudar anatomia do jeito certo. É, como estudar anatomia do jeito certo. Acorda junto, né? Não tem jeito. Que dê. Mas isso aqui eu não faço a minha ideia enquanto eu dou outra vez. Dente puxando. 98. 76. Agora, deixa eu ver o bíceps. Forçando 41. Nossa. Tá bem, cara. Eu tô bem mais seco da outra vez, né? 41. Bem mais seco. Um pouco, um pouco aqui, ó. Bíceps, um pouco 41. Forçando, tá? Vamos ver a coxa. Vai subir pra casa mesmo. Meu. É. Vai subir pra caramba. Medidas feitas. Vamos comparar com o primeiro vídeo, ó. E aí depois... Mas não foi justo, né? Pra comparar com quando eu tivesse Carvalho. Aí é. É a diferença pra caramba. Então. Porque da outra vez eu não tava flat assim. Não tava nem flat, na verdade. Tá comendo bem. Não, você não tava flat? Eu tava comendo pra caramba. Já. Eu já tava em início de subir BF, entendeu? A comparação não dá pra ser muito. A canção tá em off, tá aí. Eu tô literalmente na beira da morte. Tá, você já tá pronto, já. Chegou. Só que eu disse que ia puxar mais ainda. Não, dá pra dar aqui, ó. Principalmente, ó. Dá uma puxada. Aqui. É, eu suponho que ia tirar a água também. Exatamente, foi o que o Clússio falou. Você deve subir, cara, com 3.2. Se fosse fazer, né? 3.2, 3, 2.2. Depende muito da resposta de cada uma. Ah, é de quanto? Entre 2,5 e 3. É, abaixo do cesálico, abaixo do 2,5 é risco de vida, né? Sem nada não. Nós que é resultado. Olha aí, cara. Nós que é troféu. É dar uma crise. 4% não tá com sintoma ainda de bater as botas, ainda tá de boa, né? Dá pra puxar um pouquinho mais, né? Ah, até um 2,5. Dá pra você ficar uma linha de meio de sauna e tomar água destilada já. Aí, é secar o órgão do cara. Ah, tá.